Nesse vídeo eu vou te passar 4 contatos exclusivos pra você comprar moda infantil no atacado muito mais barato. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Venda Lucrativa. Pra quem chegou agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadoria já tem 6 anos e nesse canal aqui das melhores dicas pra você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, também te passo os melhores contatos de fornecedores com os melhores preços, dou diversas dicas aí pra você estar ganhando dinheiro e fazendo assim você ter o seu negócio de sucesso. Pessoal, nesse vídeo eu venho trazer 4 contatos exclusivos de fornecedores de moda infantil. Pessoal, esse tipo de fornecedor vocês me pedem muito, muito mesmo, tá? Então, eu vou trazer aqui pra vocês com preços bons, com boas opções. Então, se você não tá inscrito aqui no canal, já se inscreva, não custa nada você se inscrever, você ativar o sininho, você ficar por dentro de todas as novidades pra você receber todos os meus vídeos que eu vou postar aqui semanalmente pra vocês. Deixa aquele like pra dar aquela fornecida e segue no Instagram do canal que está aí abaixo. Lá tem dicas de vendas de fornecedores, tem muito conteúdo legal, pessoal. Então, segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Vou estar mostrando pra vocês os fornecedores diretamente da tela do computador. Bom, pessoal, então eu vou passar aqui 4 contatos de fornecedores de moda infantil pra vocês. Tenho certeza que esses contatos aqui vão ajudar bastante. Primeiro fornecedor, pessoal, é Emily Moda Infantil. Essa loja, pessoal, vende somente atacado. Pra vocês realizarem pedidos, basta você clicar apenas aqui nesse link, que você consulta eles, você pode participar dos grupos pra receber as novidades. Também tem a coleção de inverno e aqui tem as atendentes pra você realizar os seus pedidos no atacado, tá? Aqui você encontra tanto moda infantil feminina, tá? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa na promoção. Quanto moda infantil masculina você encontra também, tá? Caso você quiser realizar seu pedido, é só entrar em contato. Segundo fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Tacado Bag Kids. A Tacado Bag Kids, pessoal, eles enviam pra todo o Brasil, tá? Tem uma loja física no Moda Center Santa Cruz. Tem a rua aqui, o número do box pra quem quiser pessoalmente. E você pode comprar através aqui, recebendo o catálogo de atacado, tá? Aí você entra no atendimento atacado, faz o seu pedido. E assim, pessoal, aqui tem os feedbacks, tem tudo sobre os envios, todas as dúvidas. Eles esclarecem tudo. E você encontra aqui tudo de moda infantil, tá? É bem focado, inclusive, em meninas aqui, a moda infantil. Caso você tiver interesse, é só você realizar o seu pedido com a Tacado Bag Kids. E o terceiro fornecedor que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, é o Mundo Príncipe Kids. Pessoal, o Mundo Príncipe Kids já é mais focado em moda infantil pra meninos, né? Eles são de São Paulo e enviam pra todo o Brasil. Você pode estar comprando através do site, tá? Você pode clicar aqui e comprar online. Ou você pode comprar no WhatsApp. Você pode participar também do grupo VIP pra você receber as novidades, tá? Você saber as coisas que estão em promoção. Então, aqui tem os depoimentos, tem tudo pra você tirar as suas dúvidas. E aqui tem todo tipo de mercadoria, tá? Pra você estar comprando de moda infantil masculina. Muito bonitinha, pessoal. As roupas valem super a pena, tá? Então, fica a dica aí do Mundo Príncipe Kids. O último fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Mara Kids Atacado. A Mara Kids Atacado também é fabricante. Eles vendem somente no Atacado e eles são de Fortaleza e enviam pra todo o Brasil. Tem coleção toda sexta. Então, você pode comprar aqui através desse link, pessoal. É comprando no WhatsApp. Também tem o grupo do Atacado pra você receber as novidades. Aqui tem os feedbacks, as coleções, tá? Tem tudo pra você tirar as suas dúvidas. E aqui tem todas as roupinhas, ó. Coisa mais linda de menina. Você encontra de tudo aqui. Vale super a pena você estar realizando seu pedido. Moda infantil aqui com a Mara Kids Atacado. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui pra vocês realmente são ótimos. Vão ajudar demais aí no seu negócio. Mas aqui no canal, pessoal, tô sempre indicando que vocês tenham uma lista completa de fornecedores. Pra facilitar o negócio de vocês. Pra vocês pararem, muitas vezes, ficar perdendo tempo procurando fornecedores confiáveis. Muitas vezes não encontrar. Correndo o risco de perder dinheiro. Por isso que aqui nós apresentamos pra vocês a solução definitiva. Que é a nossa plataforma Fornecedores Secret Brasil. Que é uma lista exclusiva com mais de 1.500 contatos de fornecedores credenciados. Com a nossa plataforma pessoal, vocês vão poder ter acesso imediato a uma variedade inigualável. A produtos, fornecedores de qualidade. otimizando aí as suas vendas, otimizando o seu tempo. Então, essa plataforma de fornecedores pode transformar o seu negócio pessoal. E você tem aí o acesso, ela é ilimitado, tá? O acesso vitalício. Você consegue ter o acesso aos fornecedores. E também receber as atualizações aí mensalmente. Você vai poder escolher qual fornecedor se adequa melhor ao seu negócio. Você tendo assim mais possibilidades de crescimento. Também você tem os fornecedores confiáveis. Você não precisa se preocupar com a qualidade dos produtos. A confiabilidade dos fornecedores. Porque todos esses fornecedores foram criteriosamente selecionados por mim. Pra poder trazer aqui no canal. E garantir que você receba os seus produtos com excelência. Então, você vai ter uma economia de tempo e dinheiro também. Não vai perder mais tempo pesquisando e negociando com fornecedores desconhecidos. E com a nossa plataforma de fornecedores, você também encontrar tudo o que você precisa em seu lugar. Tem todos os segmentos pessoal. Moda feminina, moda evangélica, semi-joias, bijuterias, perfumes, maquiagens. Tem uma diversidade enorme de segmentos e produtos pessoal. Tem segmentos diferenciados que não tem outras listas de fornecedores. Como fornecedores de materiais de construção, artesanatos. Então, você vai poder explorar novas oportunidades no mercado. Diversificar aí os seus fornecedores, o seu catálogo. Você vai poder atrair mais clientes. Alcançando maior o seu sucesso, tá? E também você tem aí o nosso suporte. Caso você tenha alguma dúvida. Tem a garantia também que a qualidade dos nossos fornecedores. A gente oferece a garantia pra vocês aí também. E você consegue estar acessando também cinco bônus exclusivos pra poder alavocar as suas vendas. Se você conseguir vender através do WhatsApp, criar a sua loja do zero virtual. Tá? Então, é um pacote completo pra você poder aí ter sucesso. E você não pode perder mais tempo e oportunidades aí com a nossa plataforma. Então, se você quiser estar conhecendo a nossa plataforma de fornecedores, Secret Brasil. Vou estar deixando, pessoal, o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Com uma adição especial somente pra quem é meio inscrito, tá? Tenho certeza que você tendo acesso a nossa plataforma de fornecedores, você não vai se arrepender que você vai conseguir ter muito sucesso no seu negócio. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp pra que ele chegue mais pessoas e ajude mais pessoas. E deixe seu comentário aqui pra mim também, dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar. Algum fornecedor que você quer que eu traga aqui no canal, que eu vou estar respondendo vocês e deixando aquele like no seu comentário. Não se esquece de seguir o instante do canal, Dicas de Venda de Fornecedores. Tem bastante conteúdo legal lá, pessoal. Então, segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.